Águia Bonita Eu sou um índio E aqui do asfalto Olho no alto Caminhos seus Meus pensamentos Sempre te encontram Voando perto de Deus Rápido como um raio Repentindo como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Mostra esse povo civilizado Que todo índio Sabe viver com a natureza Sempre a seu lado E olhando o céu pode ver Que o vento sopra E a chuva cai As nuvens passam e você vai Asas abertas Força e coragem Vão nesse rumo de paz Rápido como um raio Repentindo como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Natureza que reclama Flores, folhas, verde e vida Rios, mares se derramam Pela terra tão ferida Ventos petem, choram e chamam Águia me mostra No meu caminho Como se pousa Longe do espinho Como se luta Por esse mundo Rápido como um raio Repentindo como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Rápido como um raio Repentindo como um trovão Veloz como a águia dourada Na imensidão Rápido como um raio Repentindo como um trovão Veloz como um trovão Repentindo como um trovão Veloz como um trovão Repentindo como um trovão Repentindo como um trovão Repentindo como um trovão